Salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga Vou estar trazendo pra vocês então dois EPs, um essa noite e um amanhã meio dia Que eu tive um certo problema gente, acabou não gravando o áudio da voz Então o de hoje eu não tive tempo de regravar gente, então vou ter que postar ele assim como tá Mas eu vou deixar aí pra vocês, não é pra vocês verem o que aconteceu nesses dois dias, nesses dois EPs O outro EP eu vou estar postando amanhã meio dia E já na manhã de noite já vai estar os EPs normais com voz, tá ok gente? Realmente eu não vi que não tava gravando algum erro do software Espero que entendam aí, ficam com esse vídeo, então se vocês quiserem acompanhar Se a galera não quiser olhar também não precisa né gente? Mas só pra não deixar vocês na mão, como tem vídeo todos os dias Vou estar postando esse vídeo e vou estar postando o outro amanhã Ou na verdade eu vou postar esse áudio nos dois vídeos Então provavelmente você vai estar vendo esse vídeo, esse áudio aqui no outro vídeo também Certo gente? Então é isso aí, valeu, falou So O que é isso? 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 O que é isso?